Música Qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração De toda a vossa alma e de todo o vosso espírito Eis aí o maior e o primeiro mandamento Eis o segundo, que é semelhante a este Amareis vosso próximo como a vós mesmos Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos Caridade e humildade, tal é Pois o único caminho da salvação Egoísmo e orgulho, tal da perdição Este princípio está formulado em termos precisos nestas palavras Amarei a Deus de toda a vossa alma E ao vosso próximo como a vós mesmos Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos E para que não haja mais equívoco sobre a interpretação do amor de Deus E do próximo, a junta E eis o segundo mandamento Que é semelhante ao primeiro Quer dizer Que não se pode verdadeiramente amar a Deus Sem amar ao próximo Nem amar ao próximo sem amar a Deus Portanto, tudo que se faz contra o próximo Se faz contra Deus Não podendo amar a Deus Sem praticar a caridade Para com o próximo Todos os deveres do homem Se encontram resumidos nessa máxima Fora da caridade Não há salvação Boa noite a todos Boa noite aos nossos queridos internautas Vamos estudar hoje um pouquinho do Evangelho segundo o Espiritismo E como já foi dito Nós todos somos aprendizes Não existe professor de doutrina espírita Somos eternos aprendizes E pedimos a todos aqueles que quiserem fazer alguma pergunta Um questionamento sobre o tema de hoje Já tem os nossos amigos em lateral Que façam à vontade Porque como vai ser o comentário do Evangelho E depois nós vamos responder as perguntas e respostas Que Jesus nos ilumine a todos Que possamos Passar A aprender mais um pouquinho do Evangelho E principalmente Que possamos colocar nas nossas vidas Vamos passar para o nosso querido amigo Em março Para que ele faça o comentário do Evangelho Dessa noite Boa noite pessoal Diminui um pouco o microfone pra mim Está muito alto, não estava? A dor até eu assustei Que alegria a gente estar aqui novamente na casa do Cristo Em busca do estudo do Evangelho Em busca de conhecer um pouco mais essa doutrina maravilhosa O consolador prometido por Jesus Estamos hoje aqui buscando nos conhecer um pouco Entender um pouco do que o Cristo quis nos passar Amar ao próximo como a nós mesmos A maior caridade É muito difícil, não é gente? Nós ainda falíveis que somos Devedores da lei de Deus que somos É muito complicado ainda a gente entender tudo isso Praticar tudo isso É uma luta constante É uma luta diária É uma batalha interna Que a gente sempre perde um pouco É muito difícil só ganhar nela Porque lutar contra a gente mesmo É muito difícil É mais difícil vencer a nós mesmos Do que vencer um adversário Porque nós temos que primeiro reconhecer o nosso erro Nós temos que primeiro aceitar as nossas falhas As nossas fraquezas E isso é muito complicado Porque somos todos muito orgulhosos Muito egoístas Muito vaidosos Então essa batalha Ela é uma batalha constante dentro de nós Dentro do nosso ser E vira e mexe a gente nos pega escorregando ainda Porque Deus quando nos manda a prova Nos manda o teste Que Ele manda diariamente, constantemente Para ver se nós já estamos realmente Exercitando aquilo que nós já conhecemos Que nós já aprendemos A gente percebe que a gente escorrega muitas vezes Isso nos entristece às vezes Mas a gente não pode deixar a peteca cair A gente tem que levantar a cabeça Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima Não é assim? Já fala a música? Pois é Nós temos que realmente nos erguer Porque para Deus O ontem já não existe mais Como não deveria existir para nós O que eu fui ontem Já não importa O que eu fiz de errado ontem Já não me interessa Porque para Deus E deveria ser para nós O importante é o que eu sou hoje É o agora É neste momento Aquilo que eu já realmente já mudei em mim Que eu já conquistei de mudança interior em mim Aquilo que eu já Modifiquei verdadeiramente em mim É o ser novo Que eu posso construir Todos os dias É o importante Eu não estarei isento A correção dos meus erros passados Como dizia o mestre A semeadura é livre Mas a colheita é obrigatória Então eu ainda vou ter que fazer a colheita Mas Eu posso Eu não posso mais me Punir Eu não posso mais me Abaixar Aos erros do passado Porque já passou Eu já não sou mais aquela criatura Então eu tenho que aproveitar esse momento E já começar a Colher Aquilo Que eu plantei de ruim Para ter espaço Para plantar novas coisas boas Para que o amanhã Eu possa colher mais felicidade Mais paz Mais harmonia Amar ao próximo Como a mim mesmo Como é que eu posso amar ao próximo Às vezes se eu nem me amo E como que eu não me amo Eu não me amo Porque eu estresso demais ainda Eu ainda me deixo levar Pelas emoções Pelas fragilidades Pelas vicissitudes das vidas Pelos prazeres terrenos E passageiros Né? Eu me estresso muito Eu sou muito nervoso Eu não dedico tempo À que as pessoas Que estão ao meu lado E precisariam às vezes Da minha palavra amiga Da minha palavra de consolo Ou do meu filho Que necessita Da minha amizade Às vezes mais do que A minha paternidade Porque a nossa amizade É muito importante É aquela amizade verdadeira Aquela amizade real Que pode me transformar Que pode fazer de mim Um amigo sincero Um amigo leal Principalmente Para os nossos filhos Enquanto eles são pequenos Porque depois que crescem Já não é muito mais difícil Fechar esse laço afetivo Né? É respeitar a minha companheira Respeitar o companheiro Respeitar o meu amigo Respeitar o meu pai Minha mãe Meu irmão O companheiro de trabalho Um indigente na rua Um indigente na rua Né? Aquele motorista Que sai me fechando E me deixa nervoso Porque a gente fica Eu sei Né? São tantas coisas Que nós somos testados Naquele momento E que às vezes A gente deixa passar E como é que eu posso Amar a Deus Sobre todas as coisas Falar só que eu amo Ah, eu amo o Senhor Eu te amo demais O Senhor é tudo Em minha vida Sem o Senhor Eu não sou nada Eu vou rezar Todos os dias Eu vou orar Para Ti Senhor Porque eu preciso de Ti Mas na hora que Deus Manda uma prova Eu escorrego Na hora que Deus Me manda um companheiro Problemático Eu viro as costas Na hora que me manda Um enfermo Ah Eu acho que eu não sou Capacitado para ajudar Eu não posso Só existe uma forma De amar a Deus É amando A sua criação É amando Tudo aquilo Que Deus criou É a única forma De amar a Deus E como é que eu posso Amar tudo Que Deus criou Sendo fiel A tudo Que Ele criou É vendo Na sua criação A mim mesmo Porque eu também Sou criatura É fazendo ao outro Aquilo que eu gostaria Que me fizesse E aí nós vamos Expandir o outro Além da humanidade É fazer também Aos nossos irmãos animais Ao planeta As árvores O ambiente Onde nós vivemos É doar de mim Aquilo que eu posso Para que tudo Conteça em harmonia Eu estarei Amando a Deus É ver na criação A obra do meu Pai E principalmente No meu semelhante Porque somente No meu semelhante É que eu vou ser Experimentado Sobre aquilo Que eu já corrigi em mim Não adianta eu dizer Que eu já sou caridoso Que eu já sou benevolente Que eu sou paciente Que eu já conheço O Evangelho E já decorei ele Se eu não posso exercitar No outro O outro É uma extensão De mim mesmo Independente De quem seja O outro Independente Se ele é meu Adversário político Se ele é meu Adversário de futebol Se ele é meu Adversário nas ideias Se ele é meu Adversário Na competição Por a namorada Pelo marido Ou pela esposa Se é aquele Que fala mal de mim Se é aquele Que joga pedras Se é aquele Que é falso Que é rancoroso Que é vingativo Se é aquele Que mata É o outro Nós temos Que confiar No amor de Deus Nós não podemos Duvidar Hora nenhuma Da nossa proteção divina Porque nós somos Também seres divinos E é justamente Por sermos divinos É que somos imortais Nós vamos viver Para todo um sempre E se numa existência Que pode ser essa A minha vida Não está de conforme Com o que eu acho Que poderia ser Que eu gostaria Que fosse Não é porque Deus Fez a escolha por mim Foi eu Que fiz a escolha Fiz a escolha Eu cometer erros No passado Em vidas passadas Porque o que eu sou hoje É apenas A continuidade Do que eu fui ontem E eu estou apenas Colhendo Tudo o que acontece Comigo nessa existência Que não foi provocada Agora Que não foi uma decisão Feita por esta Nessa atual existência É decorrente De existências passadas Então os problemas As mágoas As dificuldades As doenças As desilusões Tudo É decorrente Das escolhas Erradas Que eu fiz no passado E eu tenho Que abraçá-las Como minha Minha responsabilidade Porque a colheita É obrigatória Eu tenho Que fazer Essa colheita Ninguém vai fazer Por mim Ninguém Jesus Nosso mestre Nosso irmão Nosso companheiro De todos os momentos Ele vai me dar A força Ele vai me dar Os argumentos Ele vai me mandar O seu amor Para que eu consiga Retirar os espinhos Mas ele mesmo Não vai tirar um espinho Do meu caminho Porque quem plantou Fui eu E sou eu Quem tenho que colher E eu tenho que aceitar isso E aceitar feliz Porque se as dificuldades Estão batendo em minha porta Se os problemas Estão no meu caminho É uma oportunidade divina Que Deus está me dando De eu me corrigir De eu me aperfeiçoar De eu aprender Com o problema E com a situação Para que eu me torne Um ser melhor Se eu me revoltar Quanto a isso Eu apenas passarei Pela vida Sem acrescentar Nada nela Então eu tenho Que fazer essa colheita E fazer com paz Amar ao próximo Como a mim mesmo É amar toda a criação Mas me colocar Em primeiro lugar Sempre Sempre eu sou o primeiro Não é ser egoísta Egoísta é não dividir É não querer ajudar É não querer compartilhar É achar que tudo É para mim Eu me colocar em primeiro lugar É eu entender Que eu não posso permitir Que nada externo Tire o meu equilíbrio E a minha paz É eu construir em mim Aquilo que eu vim fazer Nessa encarnação Como em todas elas Porque nós nascemos Para nos preparar Para morrer A vida nos foi dada A vida física Nos foi dada Para que eu me prepare Para morrer Porque morrer É voltar para casa Agora em que casa Que eu vou voltar Pois se depois da morte Nós estaremos ligados Aonde a minha condição Moral E psicológica Me coloca Para onde eu vou Quem sou eu E essa responsabilidade É só minha Não é de ninguém mais Não é do Cristo Não é de Deus Não é de ninguém Sou eu É quem construa em mim Virtudes Sou eu É quem construa em mim Conhecimentos Sou eu É quem trabalha em mim A luta interna Para vencer as minhas mazelas E os meus problemas Ninguém mais faz isso por mim Então eu tenho que aceitar O outro como ele é Amar ao próximo É aceitá-lo É aceitá-lo no momento Em que ele está Porque todos nós Somos estagiários Nós nunca somos Nós sempre existamos Porque nós somos eternos mutantes Na evolução de Deus Nós já fomos criminosos Os bárbaros do passado Hoje graças a Deus Nós já somos mais mansos Mas ainda trazemos Muitas mazelas Muitos defeitos Nós achamos Que o mundo é nosso Que o mundo foi feito Para nós Que eu tenho que estar Em primeiro lugar em tudo Que tudo tem que ser Do meu jeito Da minha forma De como eu quero E como eu gosto Mas o outro não é assim Porque o outro também Tem o espaço dele Aceitar o outro É seguir Um conselho Do nosso companheiro Chico Xavier Quando falava assim Aos outros Eu dou o direito De serem como são A mim eu dou o dever E a obrigação De ser cada dia melhor Olha que bonito Eu aceitar o outro Como ele é Mas não me aceitar Como eu sou Porque eu ainda Preciso melhorar demais Porque só eu Construo em mim Como só o outro Constrói nele Mas eu tenho Que aceitá-lo Como ele é Porque é o estágio dele É o momento dele É a vivência dele É respeitá-lo Mesmo que eu não concorde É respeitá-lo É não entrar em atrito Não guerrear com ele Não desfazer Não desmerecer Mas estar sempre preparado A estender a mão Porque quando eu me coloco Em primeiro lugar E começo a criar em mim Aquilo que eu vim fazer Construindo virtudes E conhecimento De todas as ordens E me edificando Para o bem Me edificando Como um ser melhor Eu estarei apto A estender a mão E buscar para junto de mim Aquele que no momento necessitar Com qualidade Com amor Com serenidade E paciência Mas eu tenho que estar em equilíbrio Porque eu estando em equilíbrio E não permitindo que nada externo Tire de mim O meu equilíbrio O mundo pode estar desmoronando Que eu continuarei equilibrado E equilibrado estarei Para auxiliar aquele que necessita Porque se eu me desequilibrar Com algo que venha Do meu filho Do meu marido Da minha esposa Do meu pai Da minha mãe Do companheiro de trabalho Seremos dois desequilibrados E quem vai auxiliar quem? Então eu preciso me equilibrar Eu preciso cuidar de mim Para poder cuidar do outro Porque somente no outro Eu vou me externar Eu vou realizar aquilo que eu já sou Então amar a Deus Sobre todas as coisas E ao próximo como a ti mesmo Jesus deixa bem claro Uma é semelhante a outra Porque não tem como eu amar a Deus Se eu não amar aos outros E nem a mim mesmo E eu não posso amar aos outros Falando que eu amo a Deus Eu não posso virar as costas Para um irmão E dizer que eu amo a Deus Não adianta eu tirar horas e horas Estudando, rezando Fazendo penitências Se eu não amo Se eu não amo A caridade É o nosso principal instrumento A caridade sem amor não existe O amor sem caridade também não existe Não adianta Nós não podemos ser demagogos Fingir que nós somos bonzinhos Porque depois da morte A carapuça vai embora Depois da morte nós somos o que somos Nós não mudamos Nós não mudamos uma vírgula Porque perdemos o corpo de carne Nós continuaremos exatamente Como estamos Não muda nada É só essa roupagem carnal Que fica para trás Eu continuarei sendo o que eu sou E sem máscaras Porque lá eu não posso fingir Lá não tem como eu tentar enganar Lá não tem como eu tentar demonstrar Que eu sou uma pessoa Sendo outra Porque lá a verdade Ela é estampada Em nós mesmos E essa construção É feita aqui É feita hoje Então vamos deixar para trás O que passou E vamos a partir de hoje Começar a fazer essa luta Sincera Harmônica Paciente Porque a mudança Ela é lenta Ela é gradativa Ela tem que ser experimentada Tem que ser vivenciada Ela tem que ser concretizada Em nós E é por isso que Deus nos fez imortal Porque o tempo Não existe Não existe Não me interessa Se eu tenho hoje 52 Ou se eu tenho 77 Ou se eu vou ter 90 Ah, mas eu já estou no final Da minha vida E daí Você é imortal Você está no final De um estágio terreno Mas você é imortal E você vai ter que começar Em algum momento Então já comece já Porque você não sabe Quantos dias ainda Terá Nós só sabemos Que vamos embora Uma hora Né Nós sabemos Que uma hora A nossa matrícula Nesse planeta Né Ou nossa internação Nesse hospital Vai terminar Mas nós não sabemos Quando Então enquanto estamos aqui Vamos procurar Esse trabalho interno Esse trabalho De mudança De construção De vencer A nós mesmos Parar de tentar Vencer o outro E conquistar Essa luta Só para mim mesmo Porque é isso É o que nós estamos Aqui hoje A primeira pergunta E por amar ao próximo Como a nós mesmos O que podemos entender Que devemos dispensar Aos irmãos O mesmo tratamento Que gostariam Para nós Já imaginamos Um irmão em sofrimento É nós entrar em empatia E quer dizer Ter a caridade O amor É passar a sentir Aquilo que o irmão Realmente está sentindo Chamar empatia É colocar no lugar dele É fácil Meus amigos É não Isso em tudo Tratamento de paz Na reunião mediúnica Seja dentro da mediunidade Ou seja nós Encarnados Com encarnados É passar a sentir O que o outro Está sentindo Para que nós possamos Entender realmente O que é a caridade Que é a verdadeira caridade Que devemos nos colocar Também No lugar do próximo E procurar Dispersar As mesmas atenções Que gostariam Se nós recebêssemos Quando nós vamos pisar No cano de alguém Ofender alguém Nós devemos colocar No lugar dele Será que nós seríamos Sentiríamos feliz Com a ofensa do outro É nós reuniamos No tratamento de paz É passar a ter empatia É sentir O que é aquilo Que aquele irmão Está sentindo É abraçá-lo Com um abraço Espiritual E doar o melhor Que temos Para esse querido amigo E pela prática da caridade Meus amigos Nós combatemos Todas as nossas Viciações morais O nosso orgulho O nosso Egoísmo Nossos preconceitos Seja qual for De raça De religião Social É nós passar realmente A viver o exercício Da humildade Libertando-os De todo orgulho Isto é a verdadeira caridade Lá na questão 886 Do livro dos espíritos O que é a caridade Como Jesus entendia Caridade Benevolência Para com todos Indulgência Para as imperfeições Alheias E perdão Das ofensas Esta é a verdadeira caridade Tem uma pergunta aqui Gente, sinta-se à vontade Para perguntar Quem quiser Só avisar o pessoal Da laterais Praticar a caridade Sem olhar a quem Já é o limite De amar a Deus? Que bom que fosse só isso Nós devemos realmente Praticar a caridade Sem olhar a quem Mas nós também Temos que ter caridade Conosco mesmo Né? É aquilo que nós Já estávamos falando aqui A verdadeira caridade Começa primeiro comigo Reconhecendo-me frágil Reconhecendo-me fraco Reconhecendo-me Como ser falível Que eu sou Procurando mudar Em mim Aquilo que é necessário Procurando construir em mim Aquilo que eu vim fazer Para que eu possa ter Qualidade Ao ajudar Ao meu irmão Nós devemos sim Auxiliar Quem quer que seja Caridosamente Amorosamente Fraternalmente A quem quer que esteja Precisando Mas não podemos esquecer Também de nós Né? E já é assim Já é um grande começo De amar a Deus Porque o amor a Deus Para quem teve a oportunidade De estar aqui Na terça-feira Da semana passada Aquela palestra maravilhosa Que teve aqui Quem não viu Aconselho a procurar No site da casa A palestra Para que possa assistir Ela fala Que ela descobriu Que o verdadeiro amor a Deus É quando você já está pronto Para entregar Aquele que você ama De volta para Deus também Olha que bacana Amar a Deus Sobre todas as coisas É entender Que aquele que eu amo Também é filho de Deus E voltará para ele E estarmos preparados Seja ele nosso filho Nosso esposo Nossa esposa Nosso pai Nossa mãe Nosso irmão Porque nós sabemos que vão E quantas vezes A gente se revolta Quando eles vão embora E acha que Deus Não foi generoso conosco Esquecendo que cada um Tem seu limite Seu tempo E que todos vamos Então amar a Deus É amar a tudo E a todos Tudo E a todos Esse tudo É toda a natureza Todo o planeta Toda a obra de Deus Toda a criação de Deus E todo o nosso semelhante Fazendo tudo o que nós pudermos E qual é o limite? O limite é eu fazer Tudo o que eu posso Naquele momento Este é o limite Né? Não é fazer tudo o que é necessário Se eu puder fazer tudo o que é necessário Excelente Então faça Mas as vezes eu não tenho Condições naquele momento Condições verdadeiras De fazer tudo o que é necessário Mas eu posso fazer tudo o que eu sei Tudo o que eu posso Isso já é Amar ao próximo Como a si mesmo É possível Se praticar a caridade E fazer ao mesmo tempo Mal aos outros? Não meus amigos Porque a verdadeira caridade Se faz acompanhar Dos mais nobres Sobrimes Sentimentos Repelindo instintivos Sentimentos inferiores Ninguém pode servir A dois senhores Ao mesmo tempo Se vir a Deus E a mamão Eu amo fulano Mas odeio fulano Libertano E são sepulcos Caiados Não é caridade Como disse Jesus Sepulcos caiados Hipócritas Porque se nós odiamos Alguém ainda Nós não amamos ninguém E para mim Amar a Deus E amar ao meu próximo Primeiro nós temos que dizer Amar a nós mesmo Porque nós doemos O que temos Está lá no Evangelho Segundo o Espiritismo Livro dos Espíritos Então se eu não me amo Se eu ainda vivo Dentro das viciações Físicas e morais Dentro de todo orgulho Egoísmo Vaidade Preconceito Racial Inveja Ciúme E etc E etc Então eu não me amo Então eu também não amo Meu irmão E se eu não me amo Não amo o meu próximo Eu também não amo a Deus Eu também não amo a Deus Que eu não conheço Então primeiramente Nós temos que nos amar É que a verdadeira caridade A nossa transformação moral É a nossa reforma íntima É nosso passar de ser Ficar presenciando os ensinamentos do Cristo Mas passar a vivenciá-lo É colocar na nossa vida Aquilo que ele nos ensinou Independente de qual religião seja Seja qual for Tem uma propaganda muito interessante Que vai ouvir a Globo Agora senta falando Deus do fim do ano passado É o respeito Se nós pertencemos A um time O nosso amigo O outro Não importa Se eu sou cruzeirense Ou tateticano Não importa Importa o respeito Se eu sou pobre ou rico O outro é pobre ou rico Também não importa Independente de qual religião se for É o respeito Isto sim Que é a nossa transformação moral E a nossa verdadeira caridade Que é respeitar ao próximo Como a nós mesmos Nos dias de hoje Se ama mais as coisas materiais Do que a Deus Por quê? É uma pergunta um pouco complicada Para analisar os dias de hoje Porque eu não lembro da vida passada Eu não tenho a lembrança da vida passada Mas eu acho que É uma tendência do ser humano ainda Por estar muito agarrado A sua condição material A vida terrena Porque Deus na sua misericórdia Ele Quando a gente volta ao planeta Ele tira a lembrança Do que nós fomos no passado Para evitar Que a culpa Dos nossos erros Dos nossos Mazelas O arrependimento Dos nossos atos Criminosos Possam nos causar problemas Nessa vida Então por misericórdia E por amor Ele tira Mas toda virtude Conhecimento adquirido Vira patrimônio A gente carrega E a gente Continua A nossa caminhada Assim Mas nós Desconhecemos A nossa natureza divina Nós ainda Desconhecemos Até então Desconhecíamos A nossa A nossa Obrigação O porquê De nós estarmos encarnados Que é a construção De virtudes E conhecimentos Em nós mesmos Para nos preparar Para voltar Então a gente Se apega muito Ao que nós temos hoje A nossa vida física E nós vivemos Num país Extremamente Voltado As coisas Temporais Ao poder Do dinheiro A gente vê aí Corrupção Em cima de corrupção Porque acha Que tem que Ter 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 Um grande número De pessoas Voltada A estética Criou-se Um padrão De beleza E nós fomos criados Achando que isso Realmente É o que importa Né A pessoa tem que ser magra Tem que ser bonita Tem que ser isso O moço tem que ser isso Tem que ser aquilo Tem que ser aquilo Outro E de preferência Se tiver dinheiro É melhor ainda Né Para facilitar Porque ninguém mais Quer trabalhar Todo mundo hoje Quer vida boa Todo mundo quer ter facilidade Mas na hora Que vai conviver junto Começam os problemas Porque às vezes O caráter Não condiz com a beleza Né Vai ver o respeito Não condiz com O padrão social Que ele tem Aí a gente Começa a entrar Em conflitos Os casamentos Acabam As coisas Vão acabando Vão se destruindo A família Vai se deteriorando Hoje é comum Se tem uma pessoa Que tem quatro Cinco casamentos Viveu e desviveu E já teve Já deixou de ter Por quê? Porque se apega Ao passageiro Porque hoje A gente se aproxima Pelos olhos E não pelo coração Ou pelo interesse Financeiro E não pelo coração Não porque Ah A moça É bacana Nossa senhora Que delícia De pessoa Ah mas ela é gordinha Não vou querer Não gosto Ah o cara é gente boa Nossa que maravilha Esse cara é gente boa demais Mas só serve para ser amigo Porque ele é pobre Não dá Eu prefiro casar com outro Que ele vai me dar uma vida melhor E depois vem os conflitos Vem os arrependimentos Vem as desilusões Mas a gente não aprende Porque nós escolhemos Por um padrão de estética Por um padrão financeiro E não pelo conteúdo Não pelo conteúdo Não por aquilo que dura A gente esquece Que se nós tivermos um pouco de sorte Para termos mais tempo de exercitar em nós A construção do ser melhor Nós vamos viver mais um pouquinho Né? Nós vamos viver até os 80 70, 70, 80 Alguns com sorte até os 100 Para ter E a gente esquece que beleza Tem data de validade Né? Diz a minha mãe que beleza A velhice é a erosão da beleza Né? Vai murchando tudo E é verdade A beleza acaba O dinheiro pode acabar também Dinheiro mal empregado Mal usado Acaba E depois? Ah não Depois eu troco Né? Ah eu casei Ela era bonita Mas olha pra você ver Que tibufu que ela virou Vou escolher uma novinha Uma mais bonitinha É Mas o compromisso continua Não é assim não É lógico que nós não vamos Porque nós optamos por um casamento E esse casamento Virou-se desrespeitoso A pessoa me agride verbalmente Me agride fisicamente Eu sou obrigado a manter Só porque eu casei Né? Essa história de que Deus une O homem não separa É aqui ó Aquilo que Essa ligação sincera De amor Não separa mesmo não Né? Mas se a pessoa não me respeita Eu não sou obrigado a viver com ela Agora por quê? O que que uniu? O que que juntou? Esse desejo externo De buscar riquezas É ruim? Não Não é ruim não Gente olha que maravilha Uma pessoa que monta uma empresa Trabalha com honestidade Trabalha com a FICO E progride Cresce E começa a gerar novos empregos Novas famílias Se sustentando Através daquilo que ele começou Que maravilha Ele merece o padrão de vida dele Ele construiu com honestidade Com trabalho Com dedicação Mas eu querer isso facilmente Eu querer tomar do outro Uma situação Ou aproveitar do outro Para que eu esteja numa situação Porque eu tenho preguiça Não quero esforçar Eu quero tudo muito fácil Na minha vida Né? Eu não quero lavar uma panela Eu não quero cuidar das fraldas Do meu filho Eu quero ter uma babá Eu quero ter um apartamento de luxo Mas na hora que vai embora Não carrega nada consigo Na hora que vai embora O que que leva? Virtudes e conhecimentos Aquilo que ele construiu em si mesmo E se não construiu A mala vai vazia Aí nós vamos voltar Para o mesmo plano Tenebroso De onde nós saímos Né? Porque nós não saímos de lugares Tipo nosso lar Hã? Quem dera Talvez a maioria de vocês sim Eu acho que eu não Né? Nós saímos de lugares Não muito felizes Esse é um dos motivos Que Deus me deu Por amor a mim A oportunidade de estar aqui novamente Para que eu construa Em mim condições De ir para lugares melhores Mas a gente fica agarrado Naquilo que eu não vou levar Eu fico preocupado Em construir E pegar E ter aquilo Que eu não vou levar E o que eu vou levar Eu deixo de fazer Aí depois Como diz o mestre Haverá choros E ranger de dentes O que se entende Por amar a Deus De todo o coração Alma e espírito Nós aprendemos Meus amigos E queridos irmãos É o Deus antropomórfico Deus humano Deus guerreiro Deus vingativo Deus do ódio Foi isso que nós aprendemos Esquecemos que Deus é amor E até as filosofias religiosas Dogmáticas A maioria delas Ainda pregam O Deus vingativo Deus criou inferno Deus que criou demônio Deus criou lucifer E muitas outras coisas mais Se nós observarmos Deus o criador do universo Mais de 240 bilhões de galáxias Ele vai preocupar com um de nós Porque ele nos criou O simples e ignorante E nos deu o livre-arbítrio Livre-arbítrio é a nossa liberdade Fazer o que nós quisermos Da nossa vida Mas nós somos responsáveis Pelos nossos atos Palavras do Cristo Termo bíblico A plantação É livre E a colheita É obrigatória E além de causa e efeito Ação e reação A obras de André Luiz Através de Francisco Canto e Xavier Então Tudo o que acontece Conosco Hoje É a colheita Da plantação De ontem Se nós somos felizes Ou infelizes Doentes Ou não E olha Etc 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 É o que nós plantamos Não é castigo de Deus Porque Deus não castiga ninguém Como também não perdoa ninguém Porque só perdoa aquele que se ofende Gandhi Chega um soldado Inglês Chega perto dele Senhor Gandhi Mas o senhor prega o amor O senhor prega a caridade Com todos O senhor fala que não os perdoa Mas que amor e caridade É o senhor está pregando O senhor não os perdoa Porque não se sinto ofendido Por vocês E só perdoa aquele que sente ofensa Então Deus é amor Deus é justiça Porque se ele criasse um inferno Meus amigos Que aquele Chegar no juízo final Vê Jesus Na sua carruagem de ouro Cheio de anjos E rei Passa para a direita Mas passa para a esquerda Aí ele vai para o céu Mas vai para o inferno Sem direito A defesa Se nós temos advogados Até para nos defender Isso não existe Esse inferno não existe O inferno está dentro de cada um de nós Quantas vezes por dia Em 24 horas por dia Nós não entramos no céu E no inferno Basta pisar no calo De um de vocês Ou pisar no nosso calo Não? Então Deus é amor Amar a Deus Sobre todas as coisas É reconhecer a natureza Como obra da sua bondade É agradecer diariamente Por tudo que nos concede Pai Pai Te agradeço Por essa oportunidade Que tem nos dado Para a nossa evolução moral A nossa transformação moral Amar a Deus Sobre todas as coisas Meus amigos É recorrer a Ele Como amparo Da nossa fraqueza É louvá-lo Cada instante Como fonte Fonte da nossa coragem Da nossa alegria É passar Como eu já disse É vivenciar O ensinamento do Cristo É a nossa transformação moral É a nossa reforma íntima Para que sejamos melhores amanhã Do que somos hoje E hoje melhor Do que fomos ontem E nós Espíritos Trabalhadores Da última hora Se nós não procuramos Subir O degrau Da escada da vida Que é a escada Da transformação moral Vivenciando O ensinamento Do Cristo Colocando A nossa prática O Deus De amor De bondade Provavelmente Nós iremos Reencarnar Em mundos primitivos Porque o planeta Está passando Saindo de provas Para ações Para a regeneração Vai ser nesse milênio E se nós Não nos transformarmos A nossa energia Nosso campo Fluídico Não combinará mais Com a energia Do planeta Terra Iremos para Um lugar primitivo Aonde nós fomos Lá na época De Piteca Antrópice Né da Antaus Há mais de um milhão De anos Então compete a nós A nossa felicidade E todos nós Chegaremos lá um dia Porque não perderá Nenhuma velha Na casa do meu pai Mas depende Cada um de nós O Ilê estava falando Aqui agora E me veio uma Talvez uma intuição A hora que fala assim Amar a Deus Sobre todas as coisas Será que nós podemos Substituir o sobre Por todas Amar a Deus Em todas as coisas Não ficaria mais fácil De entender Né Porque amando a Deus Em todas as coisas Nós estamos amando a Deus Sobre todas as coisas Fica Acho que fica mais fácil Da gente perceber Como é amar a Deus Tem uma pergunta aqui Deixa eu pôr o auxiliar Como ter humanidade Num mundo de ostentação Como ter humildade Desculpa Como ter humildade Num mundo de ostentação Ser do que quem possui mais É melhor do que quem não tem Aí é um ponto de vista Né gente Para as materialistas Sim Quem possui mais É melhor É mais apreciado Né Recebe mais méritos É melhor recebido Do que quem tem pouco Mas e para Deus Né O que é ter mais Para Deus O que é ter mais Para Deus É aquele que tem mais Amor Mais sentimento Mais elaborado Em si mesmo Mais construído Em si mesmo Ter mais Para Deus É aquele que está Mais próximo Da sua lei Que procura praticar Mais A caridade O amor A benevolência A compaixão A fraternidade Porque para Deus Não importa o que nós Temos de coisas Materiais Para Deus Importa o que nós Estamos fazendo com elas Se por um acaso Nesta oportunidade De vida física Eu tive a oportunidade De passar Pela prova Da riqueza E nasci Numa família De berço De ouro Ou que Facilmente Eu construí Riqueza Em mim Para mim Porque as vezes O caminho É facilitado Se você tiver Este compromisso Por que? Qual o objetivo Disso? Com certeza É o auxílio Ao próximo Aquele que mais Tem É porque tem Que ajudar Mais Quantos falham? Por isso que Jesus fala Que a prova Da riqueza É mais difícil É mais fácil O camelo Passar Num furo De uma agulha Do que o rico Entrar no reino Do céu Né? Por que? Porque A vaidade Toma conta O orgulho Toma conta A prepotência A arrogância Toma conta É um poder Que nos é dado Quando a gente Tem muito dinheiro Que a gente acha Que a gente pode Tudo e não precisa De mais nada Não precisa de ninguém Todo mundo É que precisa De mim Porque tudo Que eu quero Eu consigo Com facilidade Em contrapartida Aquele que usa Para gerar emprego Gerar condições De auxílio Aos necessitados Começa A usar o dinheiro Com o compromisso Que ele assumiu Para usá-lo Que é o auxílio Que é a geração Vou contar uma historinha Rapidinha pra vocês Em 95 Eu fui trabalhar Numa empresa De medicamentos Lá de Goiânia E quando eu fui Conhecer a empresa Cheguei lá Uma empresa enorme Magnífica Maravilha Era a terceira Maior distribuidora De remédios Do Brasil E eu estou E eu estou vendo Só carro importado Chegando E chega Gente de terno E bonita Que tem E eu Batendo papo Com o porteiro Eu sempre gosto Muito de conversar Com as pessoas E comecei a bater papo Lá na recepção Com o porteiro E ele lá E ele começou a brincar Comigo Aí falava Essa aí é a filha do dono Aquilo ali é a filha do dono E tal E foi só chegando Gente bacana De repente Para o Mons 86 Isso foi em 1985 Hein gente Para o Mons 86 Já desbotadinho Desce o senhor De chinelinha Vaiana Calçadinha Uma blusinha simples Cumprimentou Entrou Eu falei assim Você também trabalha Aqui na empresa Eu olhei para ele Eu falei assim O que ele faz aqui Ele falou assim É seu patrão Eu olhei Eu falei assim Ele não troca As filhas dele Falam com ele Para trocar de carro Ele não troca Porque falou que o carro Levou ele onde ele precisa O homem era dono De 200 fazendas E 800 prédios Dentro de Goiânia O governador de Goiânia Na época Era primo dele Ele andando Numa simplicidade Chamava Saulo Eu tive a oportunidade De conversar com esse homem Ele virou para mim E falou assim A maior alegria Da minha vida É saber que famílias Vivem Com o que eu construí Era a maior alegria Da vida Numa simplicidade Numa humildade Que cativava Eu tive o prazer De trabalhar com ele Durante nove anos Até ele falecer Morreu igualzinho um passarinho Sentado no sofá Conversando com a esposa Teve a morte dos justos Que a gente fala Era uma pessoa Incrível Esse usou o dinheiro Vocês perdoam Eu falo Porque realmente É uma pessoa Que eu tenho prazer De ter conhecido Muito rico Mas também muito rico Sabe Então esse é o valor Se as pessoas hoje Estão procurando Mais as coisas materiais É porque elas ainda Não se descobriram Como seres divinos Seres que daqui um pouco Vão embora Vão voltar pra casa E não vai levar Nada disso O que importa realmente É o olhar De vocês É o amor Que a gente gera E a gente pega Isso é o que importa O que importa Nem é o que nós doamos É o sorriso E a gratidão De quem recebe Isso é o mais importante Pra nós Todos E é o que deveria ser Nosso tempo já está encerrando Qual é a verdadeira caridade Repartir o que temos Ou doar o que nos sobra Basta nós lembrarmos Do óbvio da viúva Só essa parada Para do óbvio da viúva Que ela Todo mundo chegava Fazia até barulho Jogava O dinheiro Naqueles Não gasafilás Ela chegou O que ela tinha Ela doou E o que Jesus disse Para vocês Aquela que praticou A verdadeira caridade Nós vimos Uma mensagem Muito pequenininha Esses dias Até foi na Parece que foi Na whatsapp Ou coisa assim Ou foi na televisão E tinha um senhor Andando tranquilo E ele Deu de face Com uma senhora Andarilha Descalça Muito maltrapilha E ele olhando Para ela Ele sentiu Aquela empatia Pelaquela senhora Ele tirou A sua cinela E deu Para aquela senhora E ele seguiu Descalço Essa é a verdadeira Caridade Aquilo que nós ajudamos Também tem Os seus valores Mas nós estamos ajudando É aquilo que nós estamos Não vai fazer Falta nenhuma Para nós É uma doação Uma colaboração Uma ajuda Também tem Os seus valores Mas não é realmente A verdadeira caridade Que é doar Aquilo realmente Que amanhã Pode nos fazer falta Mas nós estamos ajudando Aquele irmão Naquele momento É completamente Diferente Então nosso tempo Está encerrando Vamos passar Para o nosso amigo Márcio Para que ele encerra E agradecemos A todos Que eu dormindo E depois De quase dois meses Ausente Que eu estava Ficando mais jovem Dando uma salgadinha Lá em Guarapari Cheguei em Ancionte E o Márcio Me pegou pelo laço Vai trabalhar amanhã Ainda estou em fase de férias Que Jesus nos abençoe E até uma próxima Espero que vocês Estejam Feliz Entender as respostas Que nós fizemos Do evangelho de hoje Muito obrigado Acabou as perguntas Infelizmente Vocês não quiseram ajudar As perguntas que a gente tinha Já acabou Então eu agradeço a vocês A participação Que Deus nos abençoe E nos ilumine E que esteja sempre conosco Até quarta-feira que vem Se Deus quiser Muito obrigado